Olha! 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 Olha galera, aqui o peixe! Está chuvando, né? E a chuva! Bora Camilo da Lagoa Fazer aquela pescaria, fazer aquele frito Que barco de chuva, viu galera? Camilo da Lagoa, viu galera? Que barco de chuva Pra fazer aquele frito A boiada ali é boiada? Eita, a boiada linda, né galera? Show! Vamos que vamos galera, vamos que vamos! Bora galera! Vamos que vamos na Camilo da Lagoa Olha os bode, olha os bode! Eita menina, olha o bode aí! É o bode rapaz, tem pouco bode aqui, repara! Eita coisa linda galera! Esse é o canal Que a gente pesca a ventura aí! Que coisa linda galerinha! Que coisa linda galerinha! Lindo! Que vai ser a lagoa que a gente vai É... Pescar, né? A gente vai ver o que a gente vai pegar Depois a gente vai fazer aquele frito, viu galera? Esse é o canal, né? Eu quero pescar a ventura Hoje Aqui nesse localidade linda, né? Essa ladinha, essa paisagem Essa dita maravilhosa! Olha lá! Aí galera, aqui galera! Chegando aqui na Lagoa E já aqui É o nosso camarão Isso aí a gente consegue pegar todos os bichos aqui Pra gente fazer aquele frito Que eu vou mostrar pra vocês aí, tá certo? Um abraço aí pra todos os inscritos do canal Aquele também que não é inscrito Que tá assistindo a gente, um abraço E é isso aí galera! Vamos aqui pegar os camarão Daqui a pouco a minha volta aí! Fala meus amigos! Mais um vídeo Do canal Itaio Pesca e Aventura Hoje a gente vai Realizar aqui uma pescaria Mas A gente na hora que pegar o peixe A gente vai fazer aquele frito, né? Hoje se Deus quiser Aqui nessa lagoa muito bonita Linda paisagem aqui Eu e o meu parceiro É... A gente vai já começar a pescar E o peixe que a gente pegar A gente vai fazer aquele frito, tá bom? É isso aí galera! Manda um alô pra nossa amiga aí Márcia, né? Márcia de Sinópolis, né? Deus abençoe você minha amiga Continue assistindo nossos vídeos A gente agradece demais! É... Ela comentou aí galera Que a gente fizesse um acampamento À noite Aí nós estamos vendo essa possibilidade, né? Quem sabe mais pra frente A gente pode acampar à noite, né? É... A gente vai mover essa possibilidade aí Pra... A gente vai fazer o que nossos inscritos Manda, né? Aquele cafezinho agora esperto Material da lagoa Isso é bom demais galera! A gente é apaixonado por café Nós somos fãs de café, não é não? Assim... Daqui a pouco nós vamos entrar aí, ó O peixinho que a gente pegar galera A gente vai fazer o frito Com esse café pra todos vocês aí Nossos inscritos aí Que assistem nossos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe vocês forte e mede galera! É isso aí! Quero dar um abraço geral Um abraço pra nossos inscritos Pra aqueles também que não são inscritos Um abraço forte também, sabe? Que Deus abençoe a sua família, né? Que Deus abençoe a nós todos, né? Aí vamos pegar daqui a pouquinho pra ir Pescar A isca nós já pegamos a isca Isso aqui é camarão Que é o camarão galera Nós estamos com uma varinha Duas varinhas aqui Vamos ver o que é que sai aí Pra gente fazer aquele frito, tá bom? A gente vai enfrentar aí o... A gente vai enfrentar aí o mato aí, ó Vamos pescar com água mais ou menos Na cintura Ou mais pra cima um pouquinho, né? Chuva, já tava muita chuva Já choveu muito A gente já armou A nossa barraquinha, né? Proviso aqui Pra gente não levar muita chuva Pra guardar O equipamento da gente E é isso aí mais uma vez A gente agradece muito a vocês aí Por assistirem nossos vídeos E que Deus abençoe E vamos já entrar em ação Valeu galera! Até daqui a pouco Vamos cuidar Cuidar que daqui a pouco vem chuva galera Na hora dessa chuva aí Nós queremos tá sabe o que? Já começamos fazendo nosso frito Cuidar na vida E a Deus aí Que Deus abençoe a gente galera Tá bom demais Se ele quiser dar a gente, né? É pra vocês É Se for pra toda a gente Pra toda a gente Né? É Vamos lá Pegar o frito Em nome de Jesus Caiu rapaz Os primeiros caíram Rapaz, mano Ai, rapaz Ai, é demais Ai, é demais É, é só o primeiro Caiu muito Já tava sentindo o sabor galera Sabor frito Sabor frito Torradinho Pega o primeiro, né? Rapaz É isso aí Mas já serve Certo? Olha, rapaz A Deus foi certo A Deus foi certo A Deus foi certo A Deus foi certo Olha, mano Rapaz Vou pegar a pichinha Se eu quiser Olha Opa Segura o bicho Eita menino Galera aí, galera Já com dá, galera Que bom aí Aí Dá pra rir aí, galera Aí galera Isso aqui aí tá no frito Que beleza, macho Já com dá umzinho desse aqui, ó Frito Que beleza, viu? É isso aí Cadê a bicha? Tem como tu rebola pra cá? Tem Não, eu faço um aqui, peraí Dá pra fazer com isso? Calma aí Não, não Vai dar certo aqui Dá certo, hein? Vou enfiar aquilo aqui Vamos já fritar o bichinho Vai lá pro óleo Só uma nuvem Chuva, galera O melhor do meu celularzinho queimar, sabe? Essa ferramenta de trabalho Isso mesmo, né? Vai dar certo Só uma nuvem Só uma nuvem Só uma nuvem aqui, né? Tá seguro o bicho mesmo? Tá É o primeiro, né? Do nosso bicho, né? Tá, tá, tá Tô 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 Opa! eita papai, assim eita menino, aqui o nosso frito aqui, vamos fazer ligeiro, viu isso é galdão, viu vamos fazer ligeiro aqui o frito, viu galera olha que não, vamos fazer ligeiro olha aí galera não sei se der pra ver aí tá vendo aí? deixa eu pegar aqui de pertinho olha aí galera aquece o jagundãozinho aqui galera ele só cresce mais desse tamanho, né né parceiro aqui é por aí, tem que tomar um pouquinho só mas já tá um tamanho padrão pra gente comer é o frito aí, só que é o intuito aqui galera esse acampamento tá ali o nosso negócio aqui é fazer o o frito né fazer o frito pra caiu é aí dá certo aqui, viu é o primeiro caiu o meu aqui o primeiro caiu também tá certo só gente, aqui só amizade, só amigo, gente, amigo da gente estou pescando ali colega mesmo e o tempo tá de chuva, viu vocês estão vendo, galera, aqui vem as ilhas os matos, né eles vêm, ó aqui já tá limpo aqui já tá sujo tá limpo, ó lá vem mais ilha ali, ó lá está lá a ilha, lá eita e aí, ó e aí, galera mais um aí pra coleção, né já cundazinho de boa tá, se ela gostei muito já cundar, né um bocadinho já cundar aqui, viu tem já mais um que vai pro frito vai pro óleo, né fazer aqui, pegar um ridéje, um ridéje tá bom pra fazer o frito tá, ótimo 5 pra mim e 5 pra tu tá, ótimo é, perdi mais mas eu quero saber só o frito mesmo mas começa a chuva, né o tempo tá bonito, viu, galera abriu um solzinho agora, viu eita já cundar, galera já cundar aqui não é um pobrinho, viu que beleza, que maravilha aí, galera mais outro pegar o suficiente aqui, galera a gente solta o resto deixa eles aqui dentro d'água porque de repente churra, viu churra ali, né é churra, eu guardo o selado na sacola cuidado ó, vai pra galera a gente churra dá sacola na cabeça ei, dá 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 tá 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 sei lá tá aí, galera fica assim mesmo é é bom que não não mostra o celular, né é passar a churra aí eu tiro o saco rapaz, mas deu foi certo esse esquemazinho aí tanto isso não vou pescar aí, galera chuva, galera e a gente não atravessa a sacola cala, dá pra ver aí, dá tem algum fura a sacola, tem peraí, olha vai 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 galera, mais um aí, ó mais um, cai pro filho é é eu cobri aqui passou 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 rapaz, mas deu certo aqui, viu tá 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 eu boto de novo deixa eu ver como é que tá aqui, galera ô glória, galera ai vai dar certo equipamento aqui, improvisado aqui, galera primeira sacolinha bota aqui, ó quando vinha chuva grossa, galera bota a sacola de novo é ele deu certo, macho assim tá chuva, vem lá a gente enxurra de novo tem celular que tem capa, né vai de papinho, né deixa eu botar de novo lá a gente enxurra de novo a gente enxurra deixa eu botar de novo ó, não a gente enxurra, tá com a sacola na cabeça isso mesmo, galera é assim mesmo quando eu arrumar uma arrumar uma câmera pro rád'água aí, galera peguei uma aqui, galera peguei uma aqui tá chovendo, se não ia mostrar que derrotar a gente, tá bom eita era grande era grande, né deixa eu ver como é que tá aqui é assim, no inferno que as vezes pode embaçar a câmera, sabe tá bom tá vamos fazer muito vídeo bom no verão, viu a gente tem que ter cuidado com o celularzinho, né porque é a nossa ferramenta, né principal do nosso trabalho, né é celular tem que deixar molhar pronto a gente fica na mão, né aí, ó ah, esse daí rapaz esse aí é bonito, viu aí mostra aí cuidado pra ele não se bater e cair é bonito isso daí, viu isso é bonito, viu pausar, sabe o que tem que pausar aqui olha aí opa rapaz, ele puxa pra baixo, viu mas junto o óleo ele puxa pra baixo, ti mas junto o óleo é, ele puxa pra baixo quando ele puxa pra baixo pode arrastar esse aqui eu vou soltar é, esse é pequeno é miúdo é miúdo o que eu vou levar não é que é miúdo que dá pra ver se é um bocadinho, né tá pulou foi embora, né aí, agora encostou um agora encostou um puta merda ganhou isso aqui era ganhou, ti rapaz tu viu olha que é piada é piada boa na medanha é piada boa na medanha olha aí vamos tratar e arranjar caiu, caiu, né caiu, né caiu, né é pinhinha olha aí, galera bordeu, é olha aí, galera que bordeu? aí, bordeu, é rapaz isso oi, galera eita mais um oi, galera oi, galera o tamanho eita ai isso aqui é grande oi, oi oi, oi esse aqui, ó eita, menino Bora galera, bora acender nosso fogo, bora fazer nosso fogo pra fazer aquele nosso frito Peguei o peixe agora, já consertei, já consertei o peixinho, já salguei e agora vou fazer o frito, aliás vou fazer o fogo né, pra fazer aquele frito O frito, o peixe pega na hora, o peixe fresquinho, tá rentrando muito mas vai dar certo O cafezinho, espera, pegando aí, tá pegando? Pegando, já vai, pega aí, pega certo, pega certo O cafezinho aqui, enquanto o fogo pega né, dá início o nosso frito Hummm, o cafe é só o filé viu galera Se a gente vier pra uma pescarina e trouxer café, se a gente esquecer, se a gente esquecer o café a gente volta pra trás né, Lógico? É Se a gente esquecer o café na volta, volta aí, volta aí Se a gente esquecer o café a gente volta pra trás, né, pega o nosso café, porque o café é muito importante A única bebida que nós ingerimos aqui, é água e café E é bom Hummm Pegando Olha galera, nós pegamos só o jacundá, não foi? Só o jacundá Só o jacundá, viu? Jacundá e piaba, peguei duas piaba Vou mostrar aqui galera Peguei duas piaba e o resto foi só jacundá Nós peguei Eu passei nele Esse é o primeiro vídeo nessa lagoa A gente não tinha feito vídeo nessa lagoa ainda Esse é o primeiro vídeo Esse é o primeiro vídeo E a gente vai depois continuar fazendo vídeo aqui Aqui tem peixe, viu? Aqui tem peixe Nós pegamos peixe ligeiro aqui, viu? Esse foi rápido Você vê o tempo de chuva Tempo de chuva, tem tempo chovendo Agora viu aí, ó É Olha, graças a Deus, né? Deu certo A gente primeiro que perdeu o celularzinho da gente, rapaz Aí a gente Tem que colocar uma sacola Improvisar uma sacola Não é fácil não, viu? A gente tem medo de Perder, né O nosso equipamento, né? Fundamental, o principal Que é o celular Tá fazendo as suas filmagens Aí galera, aqui ó Dá pra ver? Aí galera, o nosso frito 2 vai ser o frito de jacundá Olha aí, o prato cheinho aqui, ó Vamos fritar tudo e deixar bem seco, hein galera Pra não comer com farinha Aí ó, o frito é esse, viu? Vocês viram aí nós pegando os peixes, né? Será que a carcerola vai caber tudo? Vai dar Dá, né? Já tem seco E aí Tem uma farinha assim E o fogo aqui, ó Tá ficando demais, né? O fogo top Já, já sai o nosso frito Já, já, se Deus quiser Olha o fogo, hein? Lagoasuna aqui é grande, viu galera? Aqui tem muito peixe aqui Dizem que tem traíro aqui O granil Dizem que quando tá mais seca, né galera? Pega de... É melhor quando tá mais seca Pega de linha Pega de linha, irmão É bola lá no meio Vamos aí de lá pra cá Minha... Se ela me chupere só uma... Uma... Vem pro ver lá Vem pro ver lá Vem pro ver Ó Vem pro ver Aqui a pouco o fogo que pega aí, tio Vem pro ver O frito vai ser ligeiro o frito É pegado Vem pro ver É só o filé É Essas fumaça aí É porque ainda tá, ainda tá Pegando ele frito Pegando ele Vem pro ver É só a brasinha aí Vamos já realizar o nosso frito Aqui a farinhazinha aqui Pro peixe não grudar na cassarola A próxima Outra vez só o que? Farinha de trigo É, é bom É bom, viu? Bota aí o olhinho, parceiro aí Já tá salgado Tá bom Tá todo esquematizado Todo Escaladozinho Pode ficar, olha Ó Tá bom Tá bom É, bota todo Tá bom, tá bom Nossa Doe Se vocêもの P helpless Um Tá bom Certo Vamos Mas isso aqui é mais que a farinha de risquinho, né? Porque a gente tem necessário, mas comendo só café, né? Só comendo um pãozinho, né? É assim de pão, né? Eu comi um pãozinho com um cafézinho, né? Que hora dessa, que hora é? Pois. É mais de duas horas? Não. É mais de um e meio já, um e meio. Um e meio, né? Um e meio, né? Um e meio. Tem esquentado aí para ficar só o clima. Aí, galera. Coloca aqui o primeiro peixe. Qual tamanho? Aí, galera. Você é tão bonzinho, torrado, rapaz. Aí. Beleza. Fechou, viu? Rapaz, só tem um graúdo aí. Cabe tudo? Vai caber tudo? Parece um covete e depois está o resto, né? Aí você tem que ir. Volta aí. Volta para torrar toda uma vez. Se desce para torrar toda uma vez. Essa piabazinha aí, ó. Piaba. Duas piabas. E tem outra piaba. Dá um jeito para torrar a botar tudo, né? É. Afastadinha aí. O jeito está aqui. Dá certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha. Tem isso aí, galera. Aonde? Essa peixada está aí, hein? É bom demais o cara pegar assim, cara. Para nós comer. É doido, hein? Muito bom, irmão. É. É. É, galera. Aqui está lendo, lendo fogo. Nós estamos morrendo de fome. Vamos... Vamos virar isso. Esse aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde ele já gola, viu? Hein? Tirando. É, viu? Eu peço fogo. Já gola? Já gola. Eita, que beleza! É bom, tá quase bom. É bom, tá quase bom. A piaba era frita, vamos comer piaba. É. Como medanhas. Ninguém espera não, ninguém espera não, cara. Vamos comer. Arrogei, arrogei. Cuida. Vem. 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 Vamos lá. Papai. Vem. 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 Hum. Tá bonhinho. Rapaz, vou roubou mais não. Já foi esse. Faz tempo que eu ouvi. Não gosta que dá bonhinho? Vamos lá. Vem. Olha. Que maravilha, rapaz. Aqui tá bonhão. Vamos tomar um cafezinho, enquanto estamos comendo peixe. O que eu falei é farofa? Você vai comer na bacia? Pronto é. Eu como na cacharola, né? Tira um pouquinho desse óleo aí. É porque tem muito óleo. Fala uma farofazinha aí. Vai marchar um pouquinho desse óleo. Muito óleo, muito óleo. Porque tem muito óleo, não um pouquinho. O óleo demais faz é bom aí gente. Deixa eu mostrar aqui a galera aqui. Olha galera aqui o peixe. Olha como é que tá o peixe. Bem sequinho galera. Vamos já comer aí. Esses fritos aí, a gente oferece aí pra vocês viu galera. Nosso canal interior pesca e aventura é desse jeito sabe. A gente vem, a gente pesca, a gente frita, pra acabar a gente passa pra dentro. Olha o nosso acampamento. Olha achei que arribou. A primeira. Olha a pequenininha galera. Deixa eu ficar com uma bacia na cama aqui mesmo, entendeu? Viu? É isso aí galera. O negócio aqui. Ó. Vou fazer de prender aí. E 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 aí. Vamos fazer uma loja Já estamos indo Se vai ser no mar Na praia No mangue Vamos fazer um jeito Vamos É um caramelo Chiri Chiri, caramelo Vai ficar de carrafa É bom A lagaria está muito linda Para fazer uma loja A gente vai te ajudar Vai vai ficar de cabeça O sol é o sol Que o sol é o sol Deixa eu te ajudar A gente vai 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 te ajudar Galera, vocês estão sentindo falar de alguém, bolinha, bolinha, bolinha hoje ficou galera, como é longe da nossa casa, muito longe, a gente viemos na moto e não dava para trazer eles, ai eles ficam em casa, o próximo vídeo a gente botei dentro da caixa de trás, botei dentro da caixa né Dá para ver depois, para quem gosta, dessas coisas, então pratiquei, testar né, depois por isso, faz um acampamento que a gente faz né, por enquanto o nosso acampamento, está meio fraquinho né, mas se Deus quiser a gente vai dar uma melhorada em nome de Jesus, a gente vai comprar uma lona grande, a gente vai dar uma melhorada né, se Deus quiser em nome de Jesus, o nosso canal né, vai crescer, a gente conta com vocês, a gente vai comprar uma lona de três dessas né, quando está com a galera, a gente quer também, uma usada de uma rei né, uma rei de uma rei, um cadarço né, depois que você come um peixinho desse aqui galera, você bebe uma água, pega um café, dá vontade de se deitar, é, nossa estrutura por enquanto tá bom galera, mas em nome de Jesus, que vai dar condição a gente, a gente vai fazer uma coisa mais elaborada, para mostrar para vocês sabe eu quero mandar aqui um alô especial, para o meu irmão José Alberto né, e ele que, mexeu com as caras com a gente, ele gostava sempre de estar com a gente, infelizmente rapaz, ele sofreu um acidente, e hoje ele está em cadeira de roda, mas imagina, viu, demais, né, ele não poder, é, tá participando com a gente né, José Alberto né, mandou uma lua para você meu irmãozinho, tamo junto meu irmão, se Deus quiser, em nome de Jesus meu irmão, para você melhorar, um abraço, um abraço, um abraço para você viu, vai dar também um alô para a minha filha Raizane né, ela quer fã da gente, Raizane, um abraço para você minha filha, um abraço para minha netinha Isabela, um beijo, um abraço para minha netinha Isabela, um beijo, um abraço para minha netinha Alanes, e também quero mandar aqui um beijo, um abraço, um cheiro mesmo, especial para o meu netinho Luiz Miguel, e mundo basicamente tra willing, um filho de pipeta, um abençoe alô para todo mundo aí, fã da família de um abençoe a todos nós, um alô pelo filho Cristiano, né, e já vê o último da gente sujo do fã da gente, tem falo pelo filho Paulinho, a BQF és fã da gente, enfim, Um alô para toda a minha família, tá bom? Qualquer dia ele vai ter uma participação com a gente. Se Deus quiser. Tem um rapaz aí que ele vinha hoje pescar mais a gente, sabe? Aí ele foi cortar o cabelo. Aí ele foi cortar o cabelo e perdeu. Porque eu acho que em uma hora dessa ainda está por lá, cortando o cabelo. Não dá um alô. É o Carlos Augusto, né? É o Carlos Augusto. Dá para se você é mais a gente mesmo, bota. Vem, meu brother. Gente boa, gente. Carlos Augusto, um abraço para tu aí, ó. Se Deus quiser muito tempo de vida, hein? Após você vem, viu? Conflictou o homem, está aqui perdido, né? É, está aqui perdido. Parabéns para ele. Parabéns, velho. E outra. É, não após você vem mais a gente. Vem. É para querer. É para querer. Também vou mandar aqui um alô para o meu irmão Joãozinho. Que é nosso fã, o Joãozinho. Joãozinho. Alô, alô, Joãozinho. Eu te amo, meu filho. Um alô também para a minha cunhada Regina, né? A Regina, a Regina é nossa fã. Eu assisto por entender nossos vídeos. É, na televisão, viu? Na televisão. Dentro do quadro, bota lá na televisão e assiste. Alô para você, viu, Regina. Você, ó. É uma fã querida, viu? Daí, gente, viu? Continua assistindo nossos vídeos. O negócio aqui está bom, galera. Tá. Tá. Galera, você que está assistindo esse vídeo, está gostando, vai aí, né? Se inscreve no canal. Você não vai, eu posso falar, você não vai pagar nada. Você não vai pagar nada. Para nós, é um grande prazer você se inscrever no nosso canal. Mandar um alô. Para a gente mandar aula para você. Você dá o seu joinha, se inscrever. Se você sabe onde é, você vai lá, se inscreve, né? E dá aquele joinha, galera. Vamos falar dessa gente, né? Porque a gente só depende. Primeiramente, a gente, todos nós, aprendemos de Deus, né? Primeiro de Deus. E relacionado ao YouTube, relacionado aqui, nossos vídeos, nós depende de vocês, né? Porque o YouTube só recomenda, se tiver inscrito, tiver like, né? Você se comunicar com a gente, mandando um alô, né? Mandando o seu nome, a cidade, você mora, para que a gente possa estar falando nos vídeos, né? Em primeiro lugar, está o público. O negócio é o YouTube, não. Em primeiro lugar, é o público. É? Aí, o Lecinha, o público, é. Porque o público, é. Não é nada. O negócio é o público, o público. Então, do outro lado da telinha, né? Se mostrar no vídeo, se interessar no vídeo, já dá aquela coisa, né? Se inscrevendo no canal, deixando aquele like, compartilhando o vídeo. Isso aí, é o que a gente quer, né? É o público. Seja o trabalho da gente. E aí, a gente, o trabalho da gente compreendo, é, do lado lado, do lado lado, do lado lado mesmo. O receio aqui, mas a galera tão gostando, né? O conteúdo. Aí. Pai, né? Com o mundo aí, no mundo tem aí, né? Apenas esses peixes tão bons. Ô, esse peixe tão bom mesmo. Microfantezinho. Apenas. O que é o tempo que foi, ó? Vocês viram aí, né? Eu tava com o celularzinho na cabeça. Eu improviso no chapéu. Cobri com a sacola, a chuva. Mas mesmo assim, não pare de gravar não, galera. Vocês viram aí. É. Continuando gravando aí. Pegamos alguns peixinhos na hora da chuva. Não deu pra mostrar, mas... Tá no nosso barriga, né? É bom. É, na porta, ó. Ninguém sabe quando é que vai... A praia, né? É o mar, né? A gente vai fazer um vídeo aí, pô... No... No... No mando. Pega o nome de inscri, né? A gente vai fazer esse vídeo. E o atual... Mas vai, né, galera? Rebolando o vinho, né? Rebolando o vinho. Vai dar certo. Ó, eu sugiro, vai dar certo. E ó, deu certo. Tudo certo. Tá barrilhão? Tá barrilhão. Tá barriga? É, tá barriga. Lá. Aí. Ó, eu também... Já tu já viu, já tô de boa. Não dá pra ti aqui? Não. É. Tá pareciado, hein? Ninguém vai precisar pra ver. Não, não dá pra mim, né? Ó, ó. Tá arrumando. Tá. Vamos pôr uma aguinha. Tomar um cafezinho. Papai, tô entaladinho. Papai, tô entaladinho, papai. Que eu me vejo. Ei, ué. Entalei. Papai. O parofinho aí tá só que lego. Não parava a boca, você vê que eu tô fumando direto. Valeu, brother. Galera, lembrando que esse peixezinho que a gente pegamos... A lei que a gente não instruir, né? A gente pega, porque a gente pega, a gente come. E ele não cresce muito, galera. Ele não acredita que o peixe cresce muito, sabe? O peixe pode ganhar, é pequeno mesmo. A gente, no máximo, a chave... Se você pegar um mesmo, velho, já velho, ganhado mesmo, é igual, né? A gente não tem aquele negócio de pegar e estuir o peixe, como tudinho. Jamais a gente vai... Eu adoro quando eu pego uma fiaba. Onde é? Deixa eu pegar só um, se é mais nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, quebra aqui, né? É isso, né? Vamos lá, para lá, galera. Vamos lá, para cá. Paz? Tá bom. Tá bom. Mas essa garrafa aí, velho, a gente passa até conduzindo café. Vamos beber todinho. É Coca-Cola, é? É, eita, aí, ó. Olha aí, é Coca-Cola, é? Olha aí, arruma de café. A gente ia produzir uma Coca-Cola para beber com o peixe, né? Mas é marinha, velho. Vamos beber todinho. Vamos bater o papo com o refém, hein? Vamos bater aqui um papo aqui e bebe no café. Olha aí, o que é que é para remorre, hein? Mais nada, mano. É bom demais. Olha aí, arruma de café aqui, ó. Tá cheinho, hein, velho. Na manhã, ele viu todos na máquina. Olha o papo aqui, velho. O café, tira o papo de casa, mas tá frio. Tá aqui num copo. Vamos, com a água é café. Fez, tá com a água. Mulher, nosso vídeozinho, graças a Deus, deu para fazer, choveu, mas não atrapalhou, né? Graças a Deus, ele sabe todas as coisas, né? É que vivemos no nosso vídeo. Também, meu Deus, se não tivesse dado para fazer, também era a vontade do Senhor, né? A galera, nós está com tanta fome que nem orando, rolando. Foi. Ô, fome medonha. Melhor hoje, né, mas no próximo vídeo vai dar tudo certo. Pois é, a gente vai... Não sei, né, que a gente vai ficar chovendo, né? Fizemos aqui chovendo, rapaz, se é pegar para fazer um pouco, né? Fizemos o nosso frio, já estamos comando nosso cafézinho, já vamos lá para casa, né? Bora. Galera É isso aí galera, peço a vocês aí Muito obrigado por vocês assistirem até o final Um forte abraço aí pra vocês É E Aquele encerrando a minha participação Peço a vocês mais uma vez Se inscrevam no canal, deixem seu like Deixem um comentário, o seu nome E a cidade, pra quando for no próximo vídeo A gente tá ali falando da sua cidade O seu nome, tá certo? Faça isso aí e dá certo A gente mandar uma aula pra você Pois é, é isso mesmo, é oportuno aqui As palavras do meu parceiro É desse jeito mesmo, galera E a vocês aí, né Mais uma vez Não se aborreçam, a gente tá pedindo A gente precisa, a gente tem que pedir Porque sempre tem que pedir Quem não pede, não ganha nada Tem que pedir, né Então, já foi um pedão Então pedindo a vocês aí, se vocês quiserem Não são obrigados, se vocês quiserem Ajuda a gente aí, se inscreve no canal Mandando aquele joinha A gente desde já agradece a vocês A gente deseja toda a felicidade do mundo Pra todos vocês, né Que Deus abençoe vocês fortemente Até o próximo vídeo, se Deus quiser E Ele quer, Ele quer Valeu pra ver Tchau